É isso aí! Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui, uma live surpresa! Estou aqui hoje ouvindo rock'n'roll nacional. Pois é, normalmente eu começo as minhas lives ouvindo música. Na verdade eu escuto música o dia inteiro, mas sempre começo com alguns rock'n'roll internacionais. Hoje resolvi começar com Heróis da Resistência. Rock'n'roll, ótima qualidade, legal, né? Pois é, essa música aí, Heróis da Resistência, a música chama Diga Não, Diga Não. Muito bacana, né? Diga Não, anos 80 purinho. Heróis da Resistência, o vocalista do Heróis da Resistência é Leone. Não sei se vocês conhecem o Leone. O Leone foi da banda Aqui de Abelha, inclusive foi namorado da Paula Toller, né? E depois saiu da banda, separou da Paula Toller, montou a banda Heróis da Resistência, fez essa música aí Diga Não e depois resolveu fazer a carreira solo, Leone. Pois é, oi, tudo bom Roberto? Boa noite, prazer estar com você, meu irmão. Bom, olha só, mas essa música aqui eu escolhi Diga Não, não é sem querer não, é porque tem tudo a ver com o que eu vou falar com vocês hoje nessa live surpresa aqui, sem anunciar. Hoje nós vamos falar sobre dificuldade em dizer não, beleza? Se você tem dificuldade em dizer não ou conhece alguém que tem essa dificuldade, clica aí no aviãozinho e manda pra galera, manda pra galera aí, vai marcando um monte de gente. Clica no aviãozinho e vai marcando um monte de gente, porque certamente tem alguém que você conhece que tem dificuldade de falar não, né? Eu sempre tive essa dificuldade, agora muito menos. Mas isso aí é um dos grandes problemas que eu tive na minha vida, dizendo sim pra tudo, sabe? Aí você acaba se sobrecarregando, né? Então tá aí, Diga Não, Heróis da Resistência. Hoje nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a dificuldade de dizer não, tá legal? Muita gente tem essa dificuldade, né? Dificuldade de dizer não. E por que não dizer não, né? Por que não dizer não? Mas claro, é sempre difícil porque muita gente quer, né? Tá sempre de bem com todo mundo, quer que todo mundo concorde, goste, não é? E como isso acontece muitas vezes com muita gente, tá aí. Muita gente tem dificuldade de dizer não, não é isso? Então esse é o nosso bate-papo de hoje. Estou aqui mandando pra alguns amigos, muito bom, muito bom. Pra galera aqui poder acompanhar também, isso aí, show de bola. Muito bem, Diga Não, Heróis da Resistência. Muito bom, muito bom. Galera, é o seguinte, então o nosso bate-papo hoje é sobre a dificuldade de dizer não, que é um assunto que eu sempre me interessei por questões pessoais, porque isso foi uma grande dificuldade na minha vida, certo? Eu sempre tive essa dificuldade, saber dizer não. Hoje consigo dizer que me viro muito bem com esse assunto, mas alguns tempos atrás, principalmente na carreira profissional, a gente às vezes fica com aquela visão, né? De que tem que estar sempre dizendo sim, que tem que concordar com tudo. Às vezes não querendo ser mal visto ou ser mal interpretado. Pronto, aí sobrecarrega, né? E por que eu também estou escolhendo esse tema, né? Hoje, surpresa, sem combinar. Justamente porque essa é uma das principais mudanças de hábitos que as pessoas desejam. Como vocês sabem, eu sou especialista em mudanças, falo muito sobre mudanças de hábitos. E entre tantas mudanças de hábitos que as pessoas querem ter, eu já conduzi pesquisas sobre isso, essa aparece com muita frequência. Saber dizer não, saber dizer não. É uma das mudanças de hábitos mais frequentes. Só perde pra mudanças de hábitos alimentares, atividades físicas, coisas desse tipo, que são as campeãs. Mas tirando esse globo, né? Esse bloco de coisas que tem a ver com qualidade de vida, tal, saúde, o saber dizer não sempre aparece com muita frequência nessa mudança de hábitos. E faz sentido, viu gente? Porque isso também tem a ver com qualidade de vida. Quando as pessoas não sabem dizer não, dificilmente elas conseguem ter qualidade de vida. E existem razões muito especiais por isso. Porque as pessoas acabam sobrecarregando. Uma das coisas que mais acontece com as pessoas que dizem sim pra tudo, é justamente se sobrecarregarem. Então aquelas pessoas que, quando surge uma situação, elas querem dizer não. Por dentro elas querem dizer não. Mas elas acabam dizendo sim, que acontece, elas se sobrecarregam. O Pedro Calabres, que é um grande palestrante, neurocientista, professor, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, toda vez que vem um pedido pra alguém que não sabe dizer não, e essa pessoa se sente impelida a dizer sim, pode ter certeza que aquele folgado já percebeu que essa pessoa tem facilidade de dizer sim. É verdade. Toda vez que você diz sim numa situação que você quer dizer não, você tem que ter a consciência que você tá dizendo sim para o outro e não pra você mesmo. Verdade. Guarda isso. Toda vez que você diz sim pra uma pessoa, pra uma situação em que você sente que você deveria dizer não, você disse sim para o outro e não pra você mesmo. E o interessante é que isso tem um efeito bola de neve. Toda vez que isso acontece, as pessoas vão percebendo que você é bonzinho, que você sempre diz sim, que você não gosta de desagradar, pronto, tem alguma coisa, você virou o imã. As pessoas viram até você, você é atrai folgado justamente pra esse tipo de situação, pedidos. Então nós temos que aprender a dizer não. É claro que tem situações que sempre vão precisar do sim. A gente não pode ser também aquela pessoa que já tem o não como resposta. E tem gente que fala assim, né? Ah, eu vou tentar porque eu já tenho o não como resposta. Quem pensa assim acha que é uma pessoa muito inteligente, esperta, mas na verdade acaba sendo até oportunista, né? Do tipo, ah, eu vou tentar, já tenho o não como resposta. Então se tiver o sim, tô no lucro. Mas por esse lado, olhando por esse lado, muita gente já tem essa barreira também. Qualquer coisa diz não, não tô dizendo isso. Tem situações que a gente tem que dizer sim, claro. Principalmente pra situações em que existe muita coisa envolvida, muita coisa importante envolvida, pessoas envolvidas que você gosta, e oportunidades que você identifica como favoráveis. Mas o problema é que tem gente que diz sim pra tudo, porque não sabe dizer não. Ele quer dizer não. Ele entende que ele tem que dizer não, mas ele não sabe dizer não. Bom, então esse é o nosso bate-papo de hoje. Você que tá acompanhando a gente, o Paulinho tá aí, ah, que legal, o Newton, a Nubia. Oi, Nubia, tudo bem? Então, olha, clica no aviãozinho aí e aperta o aviãozinho e manda pra outras pessoas que também precisam aprender a dizer não, tá bom? Esse é o nosso bate-papo surpresa aqui. Então vamos lá. Eu conduzi uma pesquisa recentemente e eu até queria agradecer se você me ajudou, você que tá acompanhando, me ajudou nessa pesquisa, porque eu fiz uma pesquisa sobre a dificuldade de dizer não e várias pessoas responderam. O legal é que eu não fiz uma divulgação ampla, não. Eu divulguei, assim, uma vez no meu Instagram, uma vez no meu Facebook e 185 pessoas responderam. Foi muito legal. Então deu pra ter uma visão ampla sobre esse assunto. Então eu quero compartilhar com vocês alguns insights, tá? Olha que interessante. Das pessoas que responderam, a maioria das pessoas que têm dificuldade de dizer não são pessoas de 31 a 40 anos de idade, certo? Então são pessoas nessa faixa etária. E o mais interessante, 71% são mulheres. Então pelo menos na minha pesquisa, 71% das pessoas que têm dificuldade de dizer não são mulheres. Se a gente for tentar entender essa lógica, tem que aprofundar mais e nem é tão simples. Mas me parece que as mulheres, elas têm sim esse lado mais humano, esse lado mais humanitário, esse lado mais do apoio ao outro. Então acaba dizendo mais sim, tá? Mas na minha pesquisa, tanto na literatura, eu já tinha percebido isso, que mulheres têm mais dificuldade de dizer não. E na minha pesquisa aqui de campo, que eu fiz um questionário, apareceu 71% das mulheres dizem que têm dificuldade de dizer não. E como diz aí a Núbia, é uma coisa que incomoda muita gente. Verdade, Núbia, total. Mas olha que interessante, gente. Eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa que eu fiz, eu perguntei, você tem dificuldade de dizer não pra quem? E aparecem de inúmeras respostas. Mas olha só, 69%, ou seja, a maioria, em primeiro lugar, veio dificuldade de dizer não para, pra quem que vocês acham? Pro chefe? Pro marido? Pros filhos? Quem que você acha? Coloca aí. Olha só. 69%, vírgula 7, vamos arredondar, 70% diz que tem dificuldade de dizer não para os amigos mais próximos, para os amigos mais chegados. Então a maior dificuldade das pessoas é dizer não para os amigos. Também aparece dificuldade para o cônjuge, namorado, namorado, dificuldade de dizer não para o chefe. É muito interessante isso, claro. Mas a maioria esmagadora diz que tem dificuldade de dizer não para os amigos. Interessante. E outra coisa que eu descobri nessa pesquisa, essa pesquisa foi feita semana passada, tá? Coisa super recente, super recente. Tá dizendo aqui, por que você acredita que possui dificuldade em dizer não? Certo? Sabe o que vem em primeiro lugar? Com 57%, eu tenho medo da outra pessoa ficar triste comigo. Eu tenho medo da outra pessoa ficar triste comigo. E em segundo lugar, eu tenho medo de me verem como uma pessoa que não colabora. Então as duas coisas se complementam. É o medo. Medo de ser mal avaliado, mal interpretado, de ser visto como alguém que não quer ajudar, enfim. E eu fiz uma pergunta aberta, onde eu perguntei assim, o que você sente logo após alguma situação em que percebe que deveria ter dito não, mas acabou dizendo sim? E as perguntas eram abertas, então as pessoas podiam responder o que quiser. E eu tentei organizar aqui o que surgiu, e o que mais apareceu foi arrependimento, frustração e decepção. Certo? É isso aí. Arrependimento, frustração e decepção. Então isso quer dizer que a maioria das pessoas tem dificuldade de dizer não e por isso se sentem arrependidas, frustradas e decepcionadas. E o mais curioso, aprofundando um pouco mais isso, elas se sentem decepcionadas, sabe com quem? Com elas mesmas, por não terem dito não. Elas ficam remoendo isso. Elas ficam guardando aquilo, ah, eu devia ter dito não, e agora, tal. Então ficam remoendo esse negócio todo. E o mais interessante aqui também, quer ver, ó. Estou pincelando os pontos para vocês, as pesquisas são mais completas. Mas diz assim, ó, dizer sim para a maioria das situações, mesmo que não sejam tão importantes, tem prejudicado você em alguma coisa? A maioria esmagadora disse sim, né? E eu perguntei, então, o que está te prejudicando? E sabe o que a absoluta maioria disse? Acho que você já deve adivinhar. A maioria disse assim, tem me sobrecarregado. Ou seja, tem atrapalhado a minha gestão do tempo, tem atrapalhado a minha produtividade. Eu tenho priorizado as coisas dos outros em vez de priorizar as minhas. Bom, não sei se você que está me acompanhando agora aí, está se sentindo sintonizado nessa pesquisa, porque isso é o problema de muita gente, e eu posso dizer para vocês também, sempre foi um problema meu, tá? Eu sempre tive muita dificuldade de dizer não, talvez naquela visão de querer sempre ajudar, e de ser popular, de ser amigo de todo mundo. Muitas pessoas se aproveitavam disso, ou nem por mal, mas elas pediam coisas, e eu sempre dizia sim. Ou, na maioria das vezes, dizia sim, né? Coisas que feriam os meus valores, princípio e caráter, obviamente eu nunca ia dizer sim. Mas o que isso trazia para mim, sobrecarga? Principalmente no trabalho. E eu não conseguia priorizar as coisas que eram importantes para a minha vida, para a minha gestão do tempo. E talvez você também tenha esse problema, né? Então eu queria explicar para você o seguinte, por que muitas pessoas têm dificuldade de dizer não, e eu queria também explicar para vocês onde que está o equilíbrio na busca dessa solução, tá? Então vamos lá. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não pela necessidade de aprovação. Esse é o principal motivo, ok? Existem vários motivos que eu poderia citar, mas muitos deles são decorrentes desse. Então muitas pessoas têm dificuldade de dizer não por necessidade de aprovação. Elas querem ser vistas como alguém bacana, como alguém legal, como alguém que ajuda. São pessoas que, na essência, são pessoas boas, né? São pessoas que não querem prejudicar ninguém. Então, por conta disso, elas sentem que se disserem não, elas vão estar prejudicando alguém, né? Elas sentem que se disserem não para o outro, ela está prejudicando aquele outro. E, pela necessidade de aprovação, o que acontece? Ela acaba achando, né? Entendendo que o outro vai ficar triste com ela, vai pegar mal com ela, vai ficar aborrecido com ela, né? Como a própria pesquisa que eu conduzi aqui trouxe em primeiro lugar, né? As pessoas vão achar que eu não colaboro, não sei o que lá a mais. Então, é a necessidade de aprovação, tá? Mas a reflexão que eu faço, e essa reflexão não é minha, essa frase é do Stephen Covey, do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, a reflexão dele é justamente essa que eu disse no comecinho. Toda vez que a gente diz sim para uma pessoa ou uma situação em que a gente deveria dizer não, a gente diz sim para o outro e não para nós mesmos. A gente está colocando as prioridades dos outros em primeiro lugar e deixando as nossas prioridades para depois. muitas coisas deixamos de fazer por isso, ok? Então, a gente tem que dizer não sempre? Não, como eu já disse, lógico que não. Tem situações que requerem sim. E quais são as situações que a gente precisa dizer sim? Bom, aquelas situações que tem muita coisa importante envolvida, entre elas os seus propósitos e seus objetivos. Se a sua missão de vida, o seu propósito tem a ver com alcançar coisas em que você precisa executar coisas que se relacionam com outras pessoas, que tem a ver com as outras pessoas, claro. Por exemplo, no seu trabalho. Se você quer ser um bom profissional e depende daquele trabalho, né? É claro que muitas coisas que o seu chefe vai pedir, você vai dizer sim, óbvio. Vai dizer não, né? Mas tem muitas coisas que dá para dizer não. Tem muitas coisas que dão para dizer não, né? Que é possível dizer não. Inclusive para o chefe. Inclusive para os amigos. Na minha pesquisa, em primeiro lugar, eu falei para você a dificuldade de dizer não para os amigos. Mas tem situações que é muito provável e muito possível. Eu fiz um estudo muito interessante e eu cheguei em mais de uma dezena de coisas que você pode fazer para dizer não. Certo? Uma delas é a técnica do PNP, outra delas é a técnica da priorização, mas isso aí deixa para uma outra conversa, tá? O que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte. O que a gente precisa considerar, então, na situação do dizer sim e do dizer não, tá? Bom, o próprio Stephen Covey, do livro dos sete hábitos, ele fala o seguinte. Que nós temos dois pontos que formam a nossa maturidade. Ele não chamou de dizer não, dizer sim. Talvez a palavra mais adequada para a gente explicar isso é a palavra assertividade, com dois S, tá? É que tem gente que usa a palavra assertividade do jeito errado. Tem gente que fala assim, ah, eu fiz um projeto assertivo. Na verdade, ele quis dizer que o projeto dele acertou o alvo, né? Como se fosse ser, acertar com ser. Mas assertivo vem de acerção, ou seja, a capacidade de falar sim, falar não. A capacidade de saber se comunicar, de saber se colocar numa situação, né? É você saber se posicionar, assumindo o risco daquilo que você diz, mas sabendo dizer, não é? E o Alexandre, meu grande amigo, está dizendo, a técnica do PNP é legal, né, Alexandre? A gente usa, né? Eu aprendi a usar também. É a técnica do PNP. Outra hora eu explico melhor a técnica do PNP, que muita gente tem chamado de outro nome também, certo? Do sim, não sim, e aí vai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Para a gente poder saber dizer sim, saber dizer não, a gente tem que ser assertivo, né? E o que é ser assertivo? Saber assertivo é você declarar algo, né? Assumindo o risco daquilo que você declara, mas sem agredir, sem ofender o outro. Isso que é interessante, certo? Aí nessa hora eu me lembro da minha mãe. Minha mãe, desde que eu era criança, ela sempre dizia assim, o negócio não é o que a gente fala, o negócio é o como a gente fala. Muito interessante, né? O negócio não é o que a gente fala, é o como a gente fala. É verdade. Às vezes o problema não está no que você diz, é o como você diz, né? Então, as pessoas têm dificuldade de dizer não, elas têm que usar aquela frase do Che Guevara. Vocês devem conhecer a frase do Che Guevara, né? Ai de endurecer sem perder la ternura hamas. Ou seja, tem que ser às vezes duro, mas sem perder a ternura, nunca, né? Então, muitas vezes a gente tem que ser duro em dizer alguma coisa, mas sabendo dizer. Qual que é o problema, então, das pessoas que não sabem dizer não? É porque a questão da maturidade, que foi a palavra que o Stephen Covey usou, mas na verdade tem a ver com assertividade na comunicação, são dois pontos. Bom, nos nossos relacionamentos, a gente considera dois princípios, a coragem e a consideração. Guarda aí, se você tiver uma caneta, um papel, e quiser anotar, vale a pena. Coragem e consideração. São os dois pontos, os dois valores, os dois princípios, que normalmente a gente usa nos relacionamentos humanos. Então, quando a gente se relaciona com alguém, a gente usa um viés, uma heurística, uma coisa na cabeça, que faz com que a gente equilibre, ou deveria equilibrar, a coragem com a consideração. Então, o que é coragem? Coragem é você dizer o que você pensa, é você assumir o risco daquilo que você diz, é você não ter medo da consequência, isso é ter coragem, ok? Então, isso é ter coragem. O que é ter consideração? Ter consideração é colocar-se no lugar do outro, ter a empatia pelo outro, respeitar o outro, pensar no que o outro vai sentir, enfim, isso é ter consideração com o outro, ok? Então, vamos lá. As pessoas que têm dificuldade de dizer não, elas têm alta consideração e baixa coragem. Isso quer dizer o quê? Que o índice de consideração é alto e o índice de coragem é baixo. Quer dizer o quê? Que essa pessoa, ela considera tanto o outro, ela se preocupa tanto com o que o outro vai sentir, ela se preocupa tanto com o que o outro vai pensar, que ela não tem a coragem de se colocar, ela não tem coragem de dizer a sua dificuldade, não tem a coragem de dizer o que não consegue fazer aquilo naquele momento, daquele jeito. Então, nesse equilíbrio de coragem e consideração, o que existe é uma balança que está pendendo mais para a consideração do que para a coragem. Então, a pessoa, quando não tem coragem de dizer o que pensa, ela acaba se transformando em uma pessoa passiva. E as pessoas passivas são as que mais dizem sim para todas as situações. Isso não diz respeito apenas a dizer sim e dizer não, mas qualquer outra coisa. Tem pessoas que são muito passivas, então ela não concorda com algo, ela fica quieta. Por exemplo, ela faz um pedido a alguém, alguém entrega a ela algo inferior ao que ela espera e ela deixa quieta, ela deixa passar. Por exemplo, numa reunião na empresa, ela tem uma opinião, mas ela não diz, porque ela tem medo de confrontar, tem medo de deixar alguém insatisfeito. Então, veja bem, são pessoas com muita consideração, consideração pelo outro, quer escutar o outro, quer ouvir o outro, quer ajudar o outro, mas com baixa coragem. Existe o contrário. Existem pessoas que têm muita coragem e baixa consideração, ok? As pessoas que têm muita coragem e baixa consideração, elas dizem não com mais facilidade. Mas, normalmente, elas também são pessoas que passam por cima das outras. Isso não estou dizendo que é saudável. O saudável não é também ter só coragem e nenhuma consideração. Isso não é saudável. Imagina uma pessoa que tem coragem para dizer o que pensa e fala o que acredita e diz o que dá na telha e diz não e diz sim, concorda, discorda, bate de frente, mas não tem consideração pelo outro. O que acontece? Ela passa por cima do outro. Ela vira um trator. Ela sai atropelando. Ela não quer escutar o outro. A opinião do outro não é importante. O que o outro sente, ela não liga. Então, ela se transforma em uma pessoa, às vezes, até cruel. Às vezes, ela se veste com o manto da sinceridade. Ela fala assim, não, eu sou sincera. Eu não sou cruel. Eu sou sincera. Eu falo o que eu penso. Mas, toda vez que você fala o que você pensa sem considerar o sentimento do outro, muitas vezes, você não está sendo sincera. Você está sendo cruel. Então, as pessoas com alta coragem, baixa consideração, elas são pessoas, na maioria das vezes, agressivas. São pessoas que dizem o que pensam sem medo, mas que se dane o que o outro pensa. Então, a assertividade, ou essa capacidade de afirmar o que pensa de um jeito adequado, precisa do equilíbrio das duas coisas. Coragem e consideração. Mas, antes de falar disso, a gente precisa considerar que tem gente que não tem nenhum nem outro, sabia? Eu falei das pessoas altamente passivas, que são aquelas que têm alta consideração e baixa coragem. Falei daquelas pessoas que são altamente tratores, que são as que têm muita coragem e baixa consideração. Mas, acreditem, tem gente que não tem nem consideração e nem coragem. É verdade. A gente diz que essas pessoas são dissimuladas, certo? Pessoas dissimuladas são aquelas que não têm coragem para falar o que pensam, para falar o que acreditam, né? Mas ela também não tem consideração pelo outro. Então, o que ela faz? Na frente, ela fala algo que te agrada, mas nas costas, ela não vai fazer aquilo que ela se propôs. Ela vai arrumar um jeito de prejudicar. Podemos chamar de dissimuladas, podemos chamar de pessoas vingativas, podemos chamar de pessoas falsas ou qualquer outro nome um pouco menos sociável que eu posso, que você pode querer inventar aí. Mas são pessoas que não têm consideração pelo outro e não têm coragem, tá certo? Então, o que elas fazem? Por exemplo, nas redes sociais, me parece que as redes sociais deram muita força para pessoas com baixa coragem e baixa consideração. Por quê? Na vida real, no frente a frente, no cara a cara, tem coisa que elas não diriam. Mas no escrever, nas redes sociais, elas falam, elas xingam os outros, alguém faz uma postagem, ela vai lá e critica o outro, e comenta, e xinga. Por que ela faz isso? Porque ela não tem a coragem de fazer cara a cara, ela faz a distância, porque ela não vai apanhar a distância. Mas também não tem consideração. Se tivesse consideração, não faria, concorda? Não agrediria o outro. Então a gente percebe que pessoas sem coragem e sem consideração tem bastante gente, acredito, tem bastante gente. Mas a dificuldade de dizer não, ela está mais presente nas pessoas passivas, pacatas, as pessoas que têm alta consideração e baixa coragem. Elas abrem mão do que elas sentem e pensam para fazer o que o outro sente, para fazer o que o outro pensa. Ok? O que o outro pede. A gente tem que considerar, gente, muitas vezes, quem é esse outro? Quem é a outra pessoa que pede? Quem é aquela pessoa que vem te pedir alguma coisinha, emprestado, para você fazer tal coisa no lugar dela, para você emprestar não sei o que para ela? A primeira coisa é considerar essa pessoa. O que essa pessoa é? Quem ela é? Por que ela está pedindo? Essa consideração é o primeiro filtro que nós temos que fazer. Mas uma coisa que você não pode esquecer é o seguinte, de repente, aquela prioridade do outro não é prioridade sua. Concorda? Mas se aquela pessoa for uma prioridade para você, por qualquer razão, atender a prioridade dela passa a ser uma prioridade para você. Olha que coisa louca que eu falei. Então deixa eu tentar falar de novo. Olha só. O que é prioridade, o que é prioritário, opa, estou enroscando hoje. O que é prioritário para outra pessoa pode ser prioridade para você na proporção de prioridade que a outra pessoa tem para você. Então, se aquela pessoa ela for uma prioridade para você, por qualquer razão, então, claro, o que é prioridade para ela de certa forma pode ser prioridade para você. Mas nem sempre é assim. Às vezes aquela pessoa ela é uma pessoa que você gosta, que você quer ajudar, mas aquela prioridade dela não faz parte do seu rol de prioridades pessoais. Aquilo é importante às vezes para ela, mas não é para você. Então a gente tem que aprender a separar essas coisas, sabe? Do que é urgente, do que é importante. De repente aquilo ficou urgente porque a pessoa não deu atenção no momento certo, ela não soube administrar a vida dela, não soube administrar o dinheiro dela, não soube administrar a situação dela. Então isso aí ela está querendo descarregar em você uma fragilidade dela. Então, aí cabe a você entender se você vai ajudar ou não, se você quer ajudar ou não. Mas o problema não é esse, entendeu? O problema não é esse. O problema não é você chegar à conclusão se deve ajudar ou não. O problema é que tem muitas situações ou para muitas pessoas a gente chega à conclusão que a gente deve dizer não, só que na hora do dizer não o não não sai, certo? A gente acaba dizendo sim. Aí vem aquilo que eu falei no começo, né? A necessidade de aprovação, a necessidade de estar sempre bem com todo mundo, a necessidade de todo mundo gosta de você, aí acontece de a gente acabar dizendo sim. Então, eu poderia dar inúmeras técnicas para vocês porque eu fiz um estudo cheguei em mais de uma dezena. Uma delas é o que a gente citou agora há pouco aqui, o PNP. Mas o que eu posso dizer para vocês é que uma das coisas que a gente tem que fazer não é uma técnica, é um princípio, tá? Eu prefiro falar de princípios aqui na nossa live do que de técnicas. Porque técnicas podem envelhecer enquanto que princípios são eternos. Mas um princípio que você tem que considerar é o seguinte, nós temos que equilibrar a coragem e a consideração, certo? Tem que ter a tal da assertividade. Ou seja, a gente tem que ter coragem para dizer o que pensa, mas com consideração pelo outro. Para as pessoas que não sabem dizer não, considerando que ela tem consideração, ela tem que tentar fazer chegar o quê? A coragem. Ela tem que tentar chegar à coragem. Tem que fazer a coragem chegar. Tem que fazer a coragem crescer. E para crescer essa coragem, você tem que ter um sim muito forte dentro de você. Porque se você não tiver um sim muito forte dentro de você, você vai sempre abrir mão daquilo que você acredita que é importante para fazer o que o outro precisa. Entendeu? Então, se esse sim estiver latente, gritando dentro de você, você vai dizer sim. Mas se você tiver um não gritando dentro de você, você vai dizer não. o problema é que às vezes a gente não tem muita certeza do que é prioridade para nós. Então, a primeira coisa para você equilibrar a coragem com a consideração é você ter clareza do que você quer. Certo? É você ter clareza do que é importante para você. Certo? É você ter clareza das suas prioridades. Uma pessoa que não sabe para onde está indo, você já deve ter visto essa frase no Alice no País dos Maravilhos, uma pessoa que não sabe para onde está indo, qualquer caminho leva lá. Concorda? Leva até lá. Então, se você não tem as suas prioridades claras, o que vai acontecer? Qualquer coisa é prioridade, seja de você, seja do outro. Então, você vai se perder no meio de tantos cascalhos, numa tempestade de coisas que parecem ser importantes. Agora, se você tem claro uma missão de vida, o que eu quero da minha vida, se você tem claro um propósito a ser alcançado, o que eu quero para esse ano, para esse semestre, para essa semana, para esse dia. Se você tem as prioridades claras, aí fica mais fácil de você identificar se tem espaço para o sim. E nessa hora, você começa a ter o seu sim interno é tão forte que é mais fácil dizer não. Porque você fala assim, espera aí, isso aqui vai me prejudicar. Se eu fizer isso, vai me prejudicar. Isso vai me prejudicar. Está atrapalhando a minha vida. Então, um dos pontos é isso. A Anúbia está perguntando, mais empatia? Não, não é Anúbia. Mais empatia? Empatia é colocar-se no lugar do outro, né? Qual que é o problema das pessoas que não sabem dizer não? é porque elas têm muita empatia. As pessoas que não sabem dizer não, elas têm muita empatia. Elas se colocam tanto no lugar do outro, mas tanto no lugar do outro que elas não sabem dizer não. Então, não é mais empatia. É manter um alto nível de empatia. Não é para diminuir a empatia. Não é isso, não. É manter um alto nível de empatia ao mesmo tempo que aumenta o nível de coragem. Certo? Então, tem que ter o equilíbrio entre a coragem e a consideração. Mas, o que eu posso dizer para vocês é que, dentro desse contexto, as pessoas assertivas, aquelas que sabem dizer sim, dizer não, pelo fato de terem coragem e consideração, elas têm mais resultados. Então, por exemplo, uma pessoa te pede uma coisa. Uma pessoa te pede uma coisa. Vem e pede uma coisa para você. Se você tem uma clareza de que aquilo vai atrapalhar as suas prioridades, a sua vida, a sua missão, o seu propósito. E, de repente, aquela pessoa que te pediu lá alguma coisa, por mais que você goste dela, não é um contexto tão relevante? Então, você tem que já ter na sua mente que aquilo é uma típica situação em que você vai dizer não. Certo? Agora, como é que a gente diz não numa situação dessa? Vamos lá? Equilibrando coragem e consideração. O não tem que estar junto com algo positivo. Certo? O não tem que estar junto com algo positivo. Bom, a gente estava falando logo no comecinho aqui da live e vou deixar essa live gravada, se você está chegando agora e não viu, de repente você pode ver. A gente falava aqui do PNP. O que é o PNP? O PNP é o positivo e o negativo positivo. Então, normalmente, quando a gente vai dizer não, uma das possibilidades, existem várias técnicas, mas uma das técnicas é o positivo e negativo positivo, ou sim, não, sim. O que é isso? É você dizer algo positivo, depois dizer o negativo e depois terminar com o positivo. Então, por exemplo, uma pessoa chega e pede uma coisa pra você. Então, a primeira coisa que você vai dizer é o positivo. Você vai dizer pra ela assim, poxa, legal, obrigado pela oportunidade e tal. Vamos supor que a pessoa quer te fazer um convite pra um lugar que você não quer ir. Certo? A pessoa faz um convite pro lugar que você não quer ir. Então, você vai primeiro agradecer, vai fazer o positivo. Pô, obrigado pelo convite, bacana. Eu sei que você está chamando pouca gente, então se você está me chamando é porque você me considera e tal. Só que depois vem o quê? O não, o negativo. mas eu não vou poder ir por causa disso, 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 porque eu tenho outro compromisso. Eu não aconselho que você minta, tá? Do tipo, ah, não tem compromisso, mas fala que tem. Mas assim, fala a verdade, eu tenho outro compromisso, eu tenho que estudar, eu tenho outra coisa pra fazer, eu tenho que organizar uma outra coisa. Ou, talvez até do tipo, ah, eu não me sinto muito bem nesse tipo de evento, situação e tal. Você diz o não, certo? E você fecha com o quê? Com o positivo. Você fecha com o agradecimento. você fecha com alguma solução alternativa, com uma ideia, com alguma coisa do tipo. Nesse exemplo que eu dei, você vai fechar com uma coisa positiva no sentido, poxa cara, mas quem sabe numa outra oportunidade, uma outra coisa que você queira fazer, um outro programa, se você quiser ir em outro lugar, me fala e tal, vai ser sempre legal estar com você. Enfim, é um jeito. Por exemplo, se alguém te pede um favor, é a mesma coisa. Você fala, pô cara, seria muito legal se eu pudesse te ajudar, porque você sempre me ajuda, você é gente boa pra caramba e tal, mas, né, aí você diz o não, não vou poder ajudar, porque eu tô com outras oportunidades, tem uma coisa que eu preciso entregar aqui hoje no fim do dia, se eu colocar essa sua aqui em primeiro lugar, eu não consigo fazer essa outra aqui, mas, essa é a mesma coisa positivo. Será que dá pra eu te ajudar de uma outra forma, de repente amanhã, depois de amanhã, ou será que se eu te entregar esse material, que você consegue meio que se virar, tá aqui, isso aqui vai te ajudar. Se eu te mandar aí no seu e-mail, um documento, pra você dar uma olhada, pra você se espelhar, será que você não consegue fazer sozinho? Enfim, você mostrou que você é uma pessoa positiva, que você tem consideração pelo outro, mais você teve a coragem de dizer não, tá? Bom, isso é uma das dezenas de técnicas que eu cheguei pra dizer não, não foi eu que inventei isso não, tá gente? Isso aí existe, ó, há dezenas, há muitos anos, isso é muitos anos, é que a gente pesquisa pra lá, pra cá, a gente vai achando coisa, então, é isso aí, mas o PNP já existe há muito tempo, e o PNP também é importante, pra você, é dar uma má notícia, né? Dá uma má notícia, botar o gato no telhado, então, quando você vai dizer uma coisa que não é positiva, você pode começar pelo positivo, depois recheca o negativo e termina com positivo, né? O que não pode é ser uma coisa de mentira, uma coisa falsa, artificial, o que não pode é ser uma coisa apenas pra manipular o outro, né? Ou uma coisa que você fica enrolando, 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 gerando ansiedade no outro e você mesmo, mas, é, normalmente funciona, mas tem outras mais, tem outras técnicas que a gente pode conversar outro dia aqui, se você quiser, tá bom? Se você quiser, a gente fala outro dia sobre outras possibilidades, outros caminhos pra dizer não, ok? Mas, independente da técnica, como eu falei, o mais importante é o princípio, o princípio que você tem que ter, é o princípio de aumentar a sua coragem, e equilibrá-la com a sua alta consideração, não é pra diminuir a consideração, não é pra ser grosso com o outro, não é pra não se colocar no lugar do outro, não ter empatia, não, não é isso, é pra você aumentar o nível de coragem, pra você entender exatamente que muitas vezes aquilo que ajuda o outro te atrapalha, então, não é pra você não ajudar o outro, é pra você simplesmente entender que nesse jogo entre ajudar e não ajudar, pode ser que quem sai perdendo é você, certo? Então, por que não propor uma possibilidade de ajudar num outro momento, de ajudar de um outro jeito, de indicar uma situação, um caminho pra que a pessoa se ajude, tá? Se autoajude, ok? E você certamente vai estar ajudando o outro e você mesmo, porque quando você aprende a dizer não, você automaticamente amadurece, você tem mais tempo pra você, você consegue organizar as suas prioridades, você se transforma numa pessoa mais autoconfiante, e o mais interessante, você começa a mostrar pra um ambiente que você é uma pessoa organizada, que as coisas que perde de última hora nem sempre vai ser possível fazer, que você tem uma agenda, que as coisas que surgem assim, de caindo para a queda, nem sempre você vai colocar como prioridade na vida do outro, para o outro, certo? Na sua vida. Então, você acaba mostrando pras pessoas que você não é aquela pessoa que só faz tudo a todo tempo, conforme as pessoas pedem. Porque esse é o círculo vicioso. Esse é o círculo vicioso. Toda vez que você diz sim pra uma situação que você deveria dizer não, você diz sim pro outro e não pra você mesmo. Mas não é só isso. Você tá mostrando para o outro que toda vez que ele precisar de alguma coisa, é na sua porta que ele vai bater. É na sua mesa que ele vai bater. É no seu WhatsApp que vai mandar mensagem. Porque você sempre vai dizer sim. Então, toda vez que você aprende a dizer não, você acaba, de certa forma, mostrando às pessoas, ainda mais aos folgados, que, peraí, não adianta pedir tudo a qualquer hora, que não é sempre que eu vou estar disponível não, tá? Bom, mas mais uma vez, para a gente poder fechar, eu quero fazer a recomendação desses princípios essenciais. Coragem mais consideração, tá? Não seja uma pessoa só com coragem e sem consideração. Porque você vai ser agressivo, vai passar por cima dos outros sem considerá-las. Mas também não tenha só consideração e sem coragem. Porque senão você vai ser uma pessoa muito passiva, que aceita tudo e que muitas vezes se prejudica por conta do que os outros pedem, do que os outros querem, tá? Então, equilibrando coragem e consideração, a gente vai saber priorizar a nossa vida e também respeitar o outro. E até mesmo priorizar o outro, naquilo que realmente é importante nos momentos em que forem importantes. Bom, mais uma vez, queria agradecer muito vocês que responderam a minha pesquisa. 185 pessoas responderam. Eu postei uma vez no Insta, uma vez no Face e a galera ajudou mesmo. Vocês estão me ajudando muito a desenvolver conteúdos. Então, virão novos conteúdos sobre... É dificuldade de dizer não, tá beleza? Virão outros conteúdos. E quero também reforçar a vocês o convite, tá bom? Dia 13 de agosto, é uma quinta-feira, às 19h, no horário de Roraima. Mas às 20h, no horário de Brasília, eu vou fazer uma palestra pelo Sebrae de Roraima, certo? Então, não esqueça de participar. Serei eu e o Leandro Karnal. Certamente vocês conhecem o Leandro Karnal. Leandro Karnal, grande professor, grande palestrante, historiador sensacional, escritor maravilhoso. Sou fã do Leandro. Então, eu e o Leandro Karnal faremos uma palestra. Na verdade, eu faço uma palestra às 20h, horário de Brasília. O Leandro faz uma palestra na sequência, depois da minha, por volta das 21h, horário de Brasília. E depois vai ter uma mesa redonda, um debate. Comigo e o Leandro Karnal. Nós dois vamos debater assuntos a respeito de mudanças, que é o tema que eu adoro falar. E o Leandro Karnal também é um grande especialista, porque ele fala da mudança na história, a mudança na sociedade, a mudança no mundo, não é? Então, considerando que o tema mudança é importante para nós, seja pelo olhar da mudança em si, ou seja pelo olhar de como nós devemos nos adaptar à mudança, fica o convite, então, dia 13 de agosto, às 20h, horário de Brasília, 19h, horário de Roraima, que é quem está organizando o evento. Eu e o Leandro Karnal estaremos juntos fazendo essa palestra. Ela é gratuita, tá? Ela é gratuita. Para se inscrever, você pode ser de qualquer lugar do Brasil, não precisa ser de Roraima, qualquer lugar do Brasil. Você que está assistindo agora pode se inscrever, é só na minha bio, que tem o link. Clicou no link lá da bio, você tem lá um botão onde você vai falar, inscrever-se para a palestra do Marcelo com o Leandro Karnal. Então, você se inscreveu lá, você automaticamente vai receber uma confirmação lá do Sebrae, você diz lá que você vai participar desse evento. Tem outros eventos também, você pode escolher outros, são todos gratuitos. E no dia 13 a gente se encontra, tá bom? Bom, quero agradecer a todos que estão aqui. Olha lá o Eduardo Valderano, cara maravilhoso lá do shopping. O Paulo, ô Paulo, beleza? Ele falou que adorou minha palestra em Castanhal. Na verdade, eu que adorei a cidade de Castanhal. Eu adorei a Petros, ô empresa bacana, ô empresa boa de açaí. Castanhal fica lá perto de Belém, fica lá no Pará, maravilhosa a cidade. Queria agradecer a todos que passaram por aqui, olha só quanta gente bacana. E eu vou deixar gravado essa nossa live, tá bom? Foi uma live surpresa, eu não avisei para ninguém, não anunciei. Então, quem está aqui agora, acabou pegando aqui em primeira mão esse assunto. Mas faz o seguinte, como eu vou deixar gravado no meu IGTV, você, por favor, compartilha com outras pessoas, porque mais gente precisa ter, às vezes, essa reflexão e esse insight sobre como dizer não, tá bom? Eu que agradeço, Paulo. Eu que agradeço você aí e a todos que estão nos acompanhando. Tá beleza? Então eu te encerro por aqui e deixa eu encerrar aqui de novo com a música do Heróis da Resistência, né? Diga não, aí ó. Diga não, para ser ouvido, seja positivo. E rock'n'roll dos anos 80, coisa boa. Fico com o convite também para você acompanhar a banda Playmobil, que é a minha banda que só toca músicas dos anos 80, tá? Playmobil com dois L's, ponto banda. Ela tem música dos anos 80, também tem anos 90, acompanha aqui no Instagram, tá? Beleza? Joia? Um abraço para todos, muito obrigado. Quem gostou, deixa o coraçãozinho aí, por favor. Núbia, obrigado, viu? Um abraço para toda a família, para a Nicole e para a galera toda, tá? Um abraço para a sua família aí, muito, sempre muito generosa. Um abraço a todos, gente. Obrigado, obrigado mesmo pelo carinho. E a gente volta outros dias para poder aprender outras coisas sobre mudanças, sobre o futuro, sobre inovação e, com certeza, outros assuntos relacionados à possibilidade de dizer não. Lembra que eu falei que eu cheguei em mais de 10 técnicas possíveis de como dizer não, né? Sem ofender, sem machugar o outro. Então, a gente vai poder compartilhando aos poucos outras delas, tá? Beleza, gente? Obrigado, viu? Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Um abraço a todos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.